E no último sábado aqui em São Paulo foi realizado o desafio Tênis Pé 12 horas. Durante a prova os integrantes de 25 equipes se revezaram nas esteiras. É um desafio de 12 horas de corrida, são 25 esteiras com 12 pessoas em cada esteira e eles vão revezando. Então entra um, corre uma hora e aí vai trocando até completar as 12 horas e quem percorrer a maior distância nas 12 horas vence. A ultramaratonista Vera Saporito encarou o desafio sozinha. Como faz para correr 12 horas aí sozinha? Já estou acostumada a fazer desafios grandes, mas na esteira é a primeira vez. Então é cabeça, esquecer o relógio e ir embora. A equipe campeã percorreu no total 195 quilômetros e meio e pelo jeito ainda sobrou energia para todo mundo. Desafio Tênis Pé 12 horas, o número 1 em proteção. Desafio Tênis Pé 12 horas, o número 1 em proteção.